Tá igual pra fazer propaganda das mulheres lá. Tá filmando isso? Tá filmando? Vai recolher. Esperem as mulheres brasileiras. Nós estamos chegando. Tá, tá, tá. Joga lá. Então, vocês querem ir a México? A México. Aguardem a gente que nós estamos chegando. A gente está chegando. Joga lá. Joga lá. Joga lá. Valeu. Joga lá. Joga lá. Combinados, então. Combinados. 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 Esse é um plano. Não, não, eu não. Não, tem que fazer isso. Joga lá. Joga lá. Joga lá. Joga lá. Joga lá. Joga lá.